Futebol, o Guarani se despediu de 2013 com um empate com o craque de Catalão no último sábado. Vamos ao nosso estúdio falar com o Carlos Batista. Batista, boa noite. Depois de ficar de fora da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Bugri viveu hoje uma tarde de reuniões. Você acha que é necessário uma reformulação no clube? Boa noite para você, Cíntia. Boa noite a todos. Sim, sem dúvida, tem que fazer muitas reformulações. O Guarani fez a pior campanha dos últimos 57 anos em 39 jogos, ganhou apenas 8 partidas. Então não tem condição de continuar fazendo a mesma coisa. O Campeonato Brasileiro da Série C não conseguiu fazer o mínimo, ou seja, se classificar para a segunda fase. Então tem sim, Cíntia, que fazer muitas reformulações para 2014. O Guarani se despediu de 2013 de forma melancólica. 838 espectadores viram um empate do Bugri com o rebaixado craque de Catalão pela última rodada da primeira fase do Brasileiro da Série C. Como o time não tem mais partidas oficiais para disputar este ano, o planejamento para 2014 já começou. Hoje, no Brinco de Ouro, uma reunião entre todos os diretores do clube durou quase três horas. A expectativa era de que houvesse uma definição quanto ao futuro do técnico Tarcísio Pugliese. Mas, por enquanto, nada foi decidido. Vai continuar na quarta reunião, porque não deu tempo de acabar. Mas então o treinador não está nada definido? Nada, nada ainda. Contudo como é, por enquanto. Entre os jogadores, a única situação definida é a do atacante Rafael Macena, que deve voltar para o comercial de Ribeirão Preto para a disputa do Paulistão. O restante do elenco segue com o futuro indefinido, mas a expectativa é de que a maioria dos atletas contratados para a Série C não permaneça no Brinco de Ouro para o Campeonato Paulista da Série A2 no ano que vem. E a Ponte Preta perdeu mais uma no Brasileirão. A Macaca continua na penúltima colocação a oito pontos do primeiro time, fora da zona de rebaixamento. A derrota foi para o Santos no Pacaembu. Com a bola rolando, quem se sentiu à vontade em campo foi a Ponte Preta, que iniciou pressionando. Só no finzinho do primeiro tempo, quem foi ao estádio, viu o rumo do jogo começar a mudar. Gol de Everton Costa, primeiro dele com quase dois meses de Santos. O gol serviu para o Santos voltar diferente no segundo tempo, mais agressivo. E depois do contra-ataque puxado por Cícero, Pontígio teve toda a calma e categoria para fazer o golaço. No espaço, Rafael Ratão só atirou do goleiro para diminuir. A Ponte só não empatou no fim do jogo, porque o Aranha resolveu mesmo fechar o gol. O placar não foi, o que se diz foi o jogo, né? Nós tivemos muito mais oportunidades do que eles. Mas futebol é assim, quem não faz, acaba levando. E estas foram as informações de hoje. Amanhã tem mais, neste mesmo horário, aqui na tela da Band. Boa noite para você, Cíntia. Boa noite, Batista. Depois de anos de reclamações, os moradores da Vila Industrial, em Campinas, vão poder dormir sossegados durante o Carnaval do ano que vem. A prefeitura já confirmou que a festa vai mudar de lugar, mas ainda estuda algumas opções. O túnel Joapenteado, na Avenida Rui de Almeida Barbosa, é palco das escolas de samba de Campinas desde 2007. Apesar de ser considerado o melhor espaço para a realização do Carnaval pela Liga das Escolas de Samba da cidade, o local está descartado para a folia do ano que vem. Ele tem sido o alvo constante de críticas. Quem mora próximo ao túnel, aprovou a mudança. Eu acho bom. Pelo menos, né, a gente que levanta de madrugada para trabalhar, você não consegue dormir. É terrível, o barulho vai a noite inteira. Todas as vezes a gente teve que sair, ou ir para o hotel, ou ir para a casa de parente. Sempre causou esse transtorno, a gente ter que se deslocar de um lugar para o outro. Porque realmente o barulho é impossível. Não dá para dormir, não dá para ouvir TV, não dá para fazer nada. Uma ótima ideia, porque a questão do barulho atrapalha mesmo. A prefeitura estuda três opções de área para o Carnaval do ano que vem. O local mais provável para a realização dos desfiles é este, o Parque Linear do Rio Capivari. O espaço é numa área mais periférica da cidade, e não tem muitas casas no entorno. Outra mudança para 2014 é o repasse de verba para as escolas, que deve ser antecipado. O dinheiro era liberado próximo ao Carnaval, o que comprometia a confecção das roupas e a preparação das agremiações. As escolas devem receber também um valor maior este ano. E estas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 para 7 da noite. Até lá! De segunda a sexta, ao meio-dia e meia. Jogo aberto regional, com Carlos Batista, na tela da Bund. Jornal da Band.